Oi gente, comecei mais um vídeo aqui no canal e vocês já sabem né, sábado é dia de faxina então hoje é o dia, é o vídeo de faxina que vocês tanto gostam vou falar pra vocês, essa semana me maltratou, porque a minha casa tá uma zona fazia tempo que ela não ficava assim, tão acumulada como tá, sabe eu geralmente tento dar uma manutençãozinha na semana, mas realmente essa semana não teve como e tá tudo bem também, eu vou fazer hoje, o que não pode é deixar acumular né gente vamos dar um jeito nessa casa, agora são 10 horas da manhã de um sábado tô desde as 7 acordada, mas criei coragem só agora e tudo bem né, vamos lá já coloquei roupa de cama e toalha pra lavar fiz compra de produto de limpeza essa semana, então tô um pouquinho mais animadinha pra limpar, pra testar os produtos e os cheirinhos novos e é isso gente, vamos lá, vamos lá que a gente fica aqui parada a coisa não anda pra começar temos essa aloçarada aqui pra dar conta então vamos dar um jeito nisso né vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá agora vamos fazer um milagre nesse fogão aqui, meu Deus, não tá nem saindo olha gente, vou tentar fazer um milagre nisso aqui eu vi uma misturinha de bicarbonato com vinagre que dizem que sai tudo que o fogão fica novinho, então vamos ver se vai dar certo ó gente, vamos focar nesse antes tá bem cardido né vamos ver depois e aí e aí Considerações finais Limpou, mas também não tirou o que eu queria Pra mim tá praticamente a mesma coisa Os outros até tirou bastante Esse aqui ainda tem também Eu acho que tem que ir fazendo toda semana Então melhorou bastante do que tava E aí semana que vem eu vou tentar de novo E tentar até sair tudo Mas eu acho que já é Craca muito antiga que não vai sair não Ó gente, como é que ficou Até que ficou bem limpo, né? Gostei, aí eu finalizei com esse Verde de álcool e lavanda aqui Que é muito cheiroso e muito bom Ó, ficou bem brilhoso Agora eu vou ligar todas as bocas Pra elas secarem e não enferrujarem, né? Ih, tem boca que não tá ligando Tem boca que não tá ligando porque ficou com água dentro Mas enfim, vou continuar aqui que eu tenho mais coisas pra fazer Gente, se eu pudesse indicar um detergente pra vocês Eu indicaria esse aqui da IP Que é de capim e limão Vocês não tem noção do cheiro dele, é maravilhoso Ele espuma muito bem E tira totalmente o odor de potes, das ilhas e coisas Então comprem esse aqui Que é de capim e limão Ó gente, agora eu vou botar esse paninho da pia pra lavar Botar detergente Botar também água sanitária E vou preencher de água fervendo Pronto, agora eu vou deixar ali de molho Até ficar morninho pra eu poder esfregar Agora eu vou vir com um paninho E com o Veja Gold passar Em todos esses armários da cozinha Que tão bem engordurados Esse quarto até que tá de boa, né gente? Sem bagunça Eu vou só tirar o pó dele aqui Depois aspirar E passar o paninho com desinfetante Pra tirar o pó Vou usar álcool E um rechinho de lustra móveis 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 Se inscreva no canal Vamos para o pano agora Aqui dentro dessa água tem Álcool Água sanitária e vou colocar o meu Sif perfume, gente é muito cheiroso Sério, já printem também para comprar E é isso Agora eu vou passar um paninho Agora vamos para o caos Que está esse quarto Tem sapato aqui, tem roupa aqui Chapinha, roupa para guardar Então vamos dar um jeito nisso aqui Gente, essas manchas que estão aqui A gente está pensando em tirar o computador Se realmente ele sair A gente vai limpar E passar mais papel contact branco Aqui em cima e daí eu vou fazer de penteadeira Esse armarinho aqui Música 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 Vê se tem vida melhor do que essa Gente, olha isso Tudo arrumadinho Limpinho Cheiroso Essa sensação Essa sensação do ventinho Batendo na janela Para mim é a melhor Por aqui também Tudo limpinho Cheiroso Roupinha já foi guardada Dobrada Até cheirosinha Já tem outra lá No varal secando Então assim Duas horas da tarde Já está tudo em ordem Eu demorei bastante hoje Mas é que eu caprichei Muito, muito, muito Mesmo Hoje De coração assim Dei minha vida nessa faxina Amanhã se continuar esse sol Eu quero limpar os vidros Junto com o Bruno Vou aproveitar ele Limpar os tapetes Lavar as cortinas E é isso Gente Eu fico muito Para mim é uma das melhores Sensações que tem Tu vê tudo limpinho Assim Está tudo impecável Em casa Sabe Ai nossa Melhor coisa do mundo Com fé em Deus Que daqui Poucos anos Eu vou ter essa sensação Todo dia Porque eu vou ter Faxineira Eu vou ter alguém Para fazer Para limpar a casa Para mim Se Deus quiser Deus vai me abençoar E eu vou poder fazer isso E sentir essa sensação Sempre Mas enquanto eu não tenho Eu faço Porque eu gosto da sensação Mas eu odeio limpar E é isso gente Agora eu vou Curtir o meu final de semana Tirei aí Umas horinhas Amanhã do meu sábado Mas para deixar tudo em ordem E poder curtir em paz O meu final de semana Estou bem satisfeita Com o resultado Agora eu vou tomar um banhozão E fazer minhas coisas E vou começar a gravar um vlog Para vocês de final de semana Então vai ver Eu não sei se esse vídeo Vai sair antes Ou depois do vlog De final de semana Mas de qualquer forma Fica atento aí do canal Que se não saiu Ainda vai sair É isso gente Espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar Me inscreva aqui no canal Para não perder nenhum vídeo Os vídeos aqui saem Segunda, quarta e sexta Às oito da noite Me segue lá no meu Instagram Arroba a Manu Castro Costuma aparecer um pouquinho Mais arrumadinha por lá Então me sigam lá também E é isso gente Um super beijão E até os próximos vídeos Tchau